E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez estamos com o Mano Raul, mas eu não quero ver ele. É, dessa vez, a série é o Mano Raul. Não, mas eu posso fazer sem você também. Não é você. Eu vou sim. É, então galera, se vocês estão gostando da série, dá um like no começo já, né, pra começar, dá um like. E olha como a nossa plantação é gigante. É. Ela é linda. Nossa, essa daí parece, sei lá, um... Um babu de uma... não fala nada, né. É, então estamos com o Mano Raul, ele está com uma calça encantada que ele conseguiu de uma aranha, que teve filhotinhos com o Enderman. Nossa, que coisa brega. Desculpa pelo episódio anterior a esse, que ficou hiper, mega, ultra, power, pequeno, porque minha mãe ficou meio... Ah, não sai desse computador, você já está há muito tempo. E meu irmão ficou... Ah, eu quero usar logo, nananã, então... Aí eu coloquei o Ney Cat, logicamente. É brincadeira. Mas... É. Não, eu coloquei mesmo. Então é isso, galera. Oh, pera. 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 Alguém quebrou a loja de madeira. Não, de pedra. Ah, ah, ah. Não fui eu. Ah, quem mandou você deixar o creeper sozinho? Eu falo pra não soltar ele. Ah, nossa. É como se eu tivesse um creeper de estimação. E eu estava olhando... Eu estava jogando um pouco do mod sozinho. Sabe? No meu... No single player. E, cara, eu vi muita coisa muito bacana que dá pra fazer nesse mod. Então, eu vou mostrar algumas coisas dela hoje. Primeiro, deixa eu apagar isso aqui. Eu estou pensando em colocar novos mods. Como um deles que o Raul... Passe de bater, cara. Mas eu vou quebrar as fatas. Ai. Um deles que o Raul está me pedindo muito. Eu estou me enchendo o saco por causa desse mod. Que é o... Se quebrar a madeira, eu quero que eu escrevi. Tricaptator. Outro que eu quero colocar é do barco avançado. Que isso aqui vai ser um porto. Onde eu vou fazer uma escada por aqui, ó. Uma escadinha aqui. Que vai levar até a nossa casa. Então, vai ficar muito bacana esse porto. Eu estou querendo muito fazer ele. Vai ficar muito legal. Daí, eu pego o barco. Coloco ele aqui. E vai andando nesse lugar... Nessa frente que a gente ainda não explorou. Eu não. E, Raul, fala alguma coisa, cara. Você não falou nada. Bora fazer armadura? Bora fazer armadura. Ele estava querendo fazer essa armadura. Sabe essas fornalhas, gente? Então, né? Deixa eu contar a história. Eu estava com três peques de pedra. E olha que o engraçadento. O ensarnento. O maldito Raul fez. Dezessete fornalhas. Ele gastou toda a nossa pedra para fazer raios de dezessete fornalhas. Então, por isso que esse vídeo atrasou. Por causa desse idiota. E se ele ficar pequeno, a culpa é dele. Entendeu, gente? Então, eu só queria falar isso. É minha, não é do... É minha, é dele mesmo que a gente bate. Então, eu vou testar. Vamos ver qual... Vou pegar todos os minérios aqui para ver qual que é o melhor. Oni? Isso é um minério? É. Cara, eu já te dei um minério suficiente para fazer armadura. Agora faz com esse. Então, tem... Os minérios que já está assados são o Jasper, a Jeter, a Mystic, a Juni, sei lá os quantos. O Ni e Milessit. São muitos minérios e... Então, vamos ficar pela cor deles. Vai ser o rosa, o roxo. Mas o que eu quero é esse aqui. Nossa, esse aqui é muito épicamente épico. Eu vou fazer uma espada dele que... Uma espada dele é o que rende dinheiro no povo do meu salão. Eu não sei porque eu estou falando assim. Então... Cara, eu vou ter armadura de diamante. Você não vai, você nem tem diamante. Não duvida. Você não vai pegar no criativo também, né? Duvida? Raul, se você pegar, eu começo a fazer essa série sozinha. Eu chamo o Gá para essa série e você vai ficar sem. Ah, não. Ah, não. Apelo. Apelo. O Gá também pegaria no criativo, mas pelo menos ele falaria logo. Ó. Ful. Ah, maldito. Você está usando minério que parece diamante. Eu... Eu estou ful diamante. Não é ful diamante. Gente, essa minério é aí. Olha, essa é a armadura boa pra caramba. Qual? É, ela deixa só dois... Dois armadurinhas lá de fora. Bom, eu vou fazer uma de verde. Eu queria uma azul. Porque o canal é lua azul. Minha cor favorita é raio de azul. E eu tenho que ficar com uma armadura verde? Sim. Ah! Nossa, ela é boa mesmo. Nem deu dano. Caramba. Olha só esse machado. Olha só. Isso daqui é um o quê? Machado? Merda. Eu estou com uma armadura da natureza. Sério. Eu não acredito que eu fiz um machado. Ah, mas... Que burro dá zero pra ele. Machado é igual a picareta. Não, é o mesmo milhão que faz. Nossa, que da hora, pessoal. É feio. Mas sabe de uma coisa? Ela só deixa dois quadradinhos. Dá um hit em mim de mão. Um soco. Né? Tá bom também. A minha irmã... Ô! Patinha boa, hein? Ah, vai se ferrar, Raul. Eu estou com vontade de bater, cara. Sério. Na vida real. Chegar assim do seu lado. Raul. Eu vou te dar uma porrada na orelha. Aí eu vi ela tipo... Eu não sei, Paulo. Pra sua mãe que você... Cabula a aula. Eu não cabulei a aula, cara. Você aí vai mais cedo, ó. Ó, quer encarar com a minha espada? Quer encarar? Eita. É vermelha, tio. Olha isso. Olha pelos poderes de Greco. Dá ela. Ah, eu sou fênix. É lógico. Você acha que vai me contentar de ficar com porcaria aí? Ah, mas eu quero essa azul. Ela é tão bonita. Quer trocar? É, lógico que não, né? Eu gosto de azul, mas não tanto. Estou com o Raul. Já está ficando de noite. Ainda bem que já temos cama. E acabou de passar um raio de uma moto na casa do Raul. Raul, sai da casa e fala assim... Você é um motoqueiro, Mauro? Ih, galera. Eu vou ter que dar uma pausa no vídeo e já volto. Tchau. E é isso. Eu tive que dar um cortezinho, mas já voltei. E... Ah, eu estava falando que eu vou tirar todas essas fornalhas aqui e vou fazer um túnel que vai levar para a nossa casa. Daí a gente vai poder vir, pegar o barquinho e ir embora. E Raul, a gente acabou de matar um zumbi especial e olha o que ele dropou. Raul, fica parado para o closet, cara. Olha que coisa épica. É de diamante, diamantizado e encantado. Tem o que é de encantamento? É, proteção contra fogo. Cara, tem uma flecha bem nas partes baixas, meu. Sério? Vou tirar um print. Sério. Ah, só está no meu joelho. Não, está passando seu joelho para cima. Então, eu vou continuar construindo aqui nossa casa. O Raul vai dar uma explorada para ver se ele acha ovelhas. E esse aqui, galera, é meu chocobo porque está aqui, olha. Dono Paz. E o nome dele é Julia. Eu posso renomear e posso dar vida, mas eu não quero. Então, é. Ele é meu, Raul. Meu. Sim, meu ser. Então, vou fazer também um lugarzinho para o chocobo e uma super plantação para a gente conseguir bastante... Para a gente conseguir bastante comida. Ah, não acredito. É ficareta. Oh, maldito! Você está gostando dos minérios bons só para você. Não é bom esse. Calma. É sim, cara. Eu testei ele. Ele dura bastante. Tá, a gente ia gastar ele do mesmo jeito. Mas eu ia gastar com outras coisas. Não sei. Fazer uma... Mais perto dele. Eu vou tentar... Nossa. Ah, uma coisa que eu pesquisei mesmo de verdade que é verdade e verdadeira é que se o esqueleto matar o Creeper na flechada sem você bater nele você ganha um disco preto. Isso é uma coisa bem legal. É. Só muda que é estragado. Ah, e outra. Adoraria se você... Se o dia chegasse logo porque está... Uma hora que está atingida. Nossa. É esqueleto especial. Ele trocou meu... Olha o que aconteceu. Você morreu? Ele dropou... A calça. Fez uma espada. Uma espada. Cara, você explodiu meu lobo. Sério? Sério. Não, não tenho zoom. É. Então, fala aí da sua espada. O esqueleto especial dropou minha espada e tinha um com o imprimido explodindo do lado dele. Então tá, galera. Eu vou dar um... Eu não sei se eu corto ou se eu acelero fazendo essa horta. Então é isso, galera. Eu vou... Eu vou fazer nossa hortinha. Aí, maldito o Creeper. E quando ela estiver tomando forma, eu volto. Agora, depois de muito tempo a gente voltou e olha o que a gente fez. Um buraco. A gente vai morar nesse buraco. Eu fiz esse buraco. Olha como eu sou bom. A gente vai morar nesse buraco. Nossa, esse buraco é lindo. Mas o Ega. Eu fiz isso. Eu fiz um pouquinho. É, tá bom. Você fica aí. Eu vou na casa de emergência, então. Eu queria morar no buraco, mas já como ele está usado, eu vou morar na nossa casinha. Que se eu tivesse para ser melhor ia dar para ver. Nossa, né, então? É minha e sua casa. É, minha e do Chocombo e do meu Lú. Olha como ficou a nossa casa. Ela vai ter dois andares, mas por enquanto só tem um. Vê. What the fuck hell? Preguiçoso. Que legal. Ah, mais lindinho de todos. Fica aí. É, ele está falando. É, a gente fez nossa casa. Eu fiz um... Ótimo. Ele quebrou o seu capacete, tá? Agora você pode mostrar o seu rosto. Então, a gente fez... Eu fiz esse fogão que serve para passar comida. E ficou assim a casa. Olha como está legal a casa. Ficou bem bacana. Ó, o Lúvio gosta de você. Ah, eu vou matar ele? Para falando isso. A gente colocou a cama que a gente ainda não usou, mas vai usar. Aqui está o meu Chocombo amarelo. Chocombo amarelo. É, é amarelo, tá? Não é verde. É, infelizmente. Aqui, ó. Está ele aqui, ó. Dá para ver ele da janela. Ó, e eu vou mostrar de novo para vocês, ó. Ó, paz. que está aqui. Então, é. É meu. E, nossa, ele está com fome. Depois eu estou comendo para ele. Vem, Raul. Vamos mostrar. É o mais legal. Eu não sei se eu lembro de ter mostrado, mas... Eu fiz essa grande horta. Olha, já está tudo crescido. Eu acho. Algumas coisas ainda não. Mas a maioria já está. E ficou muito legal. Eu gostei bastante dessa horta. Olha isso aqui. Que louco. Parece... Acho que é milho. Você não sabe nem o que eu estou fazendo. Você está pulinando o meu Chocombo. Só pode. Não, eu estou jogando esse seu Chocombo pra água. Ah, não faz isso, cara. Ele está fugindo. Bom, aqui embaixo, como eu falei, eu ainda tenho que fazer o túnel que vai levar até em casa. E vai ser um túnel bem grande, pra dizer a verdade. E vai dar pra gente sair. Mas o que eu pensei foi assim. Eu acho que não vai ser uma boa ideia fazer um túnel aqui. Porque... Porque... Disso que vocês acabaram de ver no vídeo. Acabou de cair água. E vai ser muito complexo fazer túnel que a água vai ficar caindo direto. E olha, eu posso pegar... Fazer o seguinte. Eu posso pegar problemas técnicos. Sei. Eu posso pegar o porto e andar um pouquinho pra frente aqui, ó. Sei. Beleza. Ele teve que colocar no mudo por causa de uns probleminhas. Mas é. Então, ficou muito legal. Esse mapa está ficando bem grande. Bem bonito até. E acho que a gente vai ter que voltar a minerar. Porque nossos minérios estão acabando muito rápido. Sem dúvida nenhuma. Mas antes disso, eu vou... Não sei se encerro o episódio que ele ainda está pequeno. Eu acho que eu vou fazer uma aventura. Eu vou mostrar um pouco a ilha e tal. Mas o maldito do... O maldito está com o meu chocombo. Eu não sei onde ele está. Onde ele foi meter o meu chocombo. Onde é que ele colocou o meu chocombo, cara? Pera, eu já sei. Ah, está aqui ele com o meu chocombo. Eu vou pegar um pouco de comida pra dar pra ele. Quem não sabe, a comida dele é... É... Não está aqui. É... Também não está aqui. É... É isso aqui. É essa... Essa coisa aqui. Eu não tenho a mínima ideia do que seja. Eu vou dar bastante comida pra ele. Pronto. E vou fazer o Raul sair dele. Eu não tenho certeza se isso vai dar certo. Provavelmente vai mudar, mas vamos lá. Ótimo. Ele veio sem o chocombo. O chocombo é meu. E eu vou explorar a vila. Quer dizer, eu já explorei ela. Não é uma vila muito grande. A única coisa que tinha na casa do Ferreiro foi essa calça que eu estou usando agora. Gama. Não. Nossa, estava com o Gama. Arf. Voltei. Gama. Então, o Raul acabou de voltar, galera. Problemas técnicos, né, Raul? Sim. Coisa de problema de internet, microfone, nada a ver com... Mãe, né? É, nada a ver com a mãe. Nada a ver se eu comer papinha na hora, acho certo. É. Então... Nossa, muito esqueleto. Vamos correr. Corre, chocombo. Corre, chocombo. Cara, dá TV pra mim rápido. Eu estou na vila. E agora vamos explorar um pouco o mapa. Não deu pra fazer isso no primeiro episódio, então vou fazer isso no segundo. Ainda bem que eu trouxe bastante comida pro meu chocombo, já que a gente está sendo massacrado. E tem muitos mobs aqui. E a gente devia ter explorado de manhã e devia ter deitado na cama, mas acho que eu já passei a vila. Não, ainda não. Ainda tem que passar ali. Uma coisa que eu descobri no raio do chocombo é que ele não voa. Ele tem asa, mas ele não voa. Esse não, não o original. Impressa aí, impressa. Mas se eu... É a chocopizinha. Eu não. Mas se eu... Vai, só pra eu pegar a célula. Mas se eu... Se eu... Qual que é o nome? Não, esqueci. Mas se eu fazer o meu chocombo... Na volta eu te dou. Quando estiver de manhã. Se eu fazer o meu chocombo procriar com outro chocombo, eles vão poder criar um chocombo especial, um chocombo de cor diferente, que tem poderes especiais. Especialmente. Eles vão chutar kamehameá. É lógico. Pus um... Aqui, ó. O meu já tá nesse super saiedinho colorido aqui. E essa é a vila. Eu já explorei ela. Mas eu não explorei ela completa. Se não me engano, ainda tem a casa do livreiro. Não. Do bibliotequeiro. Fica aí, chocombo. Do bibliotequeiro. Que eu vou... Um chocombo. Uh! Pega aquele pra você. Podeu. Tá ali fora. Que eu vou assaltar os livros. Que livro... Assim, é fácil de fazer, mas como as vacas estão escassas, a gente vai assaltar que é mais fácil. As tintas. É. Algum idiota extintiu as vacas. Tá aí, ó. Tem um chocombo aí, cara. Quer que eu veja quem ele é? Eu vou pegar ele pra mim. Não, mano. Tá. Não, chocombo. Boa, Kakarô. Deixa eu ver o nome dele. Ele é Miu. Tá, isso foi estranho. Mas se você não tem a raia da celda, você se perdeu. Vem, chocombo. Me entendo porque esses villagers estão do lado de fora à noite. Estão bem corajosos, pra dizer a verdade. Ali, tem outro. Ali, tem outro. Ali, tem outro. Sério? Sério. Olha, olha eu subi. Ai, maldito. Ai, você já viram, né? Eu mostrei a espada de fênix. É zumbi especial. Ai, tá botando fogo lá, não. Não, não, não. Ai, deixa eu dar uma comidinha pro meu chocombo. Boa, Kakarôto. Nossa, mata, 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 mata. Matou, boa. Tá difícil aqui controlar, mas eu vou tomar mais esse chocombo, que é muito bom ter muitos chocombos. Vai, só com um. Só com um, garoto. Vai, seu... Maldito comiloso. Eu dei 10, cara. Ele não aceitou? Não. Deixa eu dar uma tentada. Nossa, que guloso! Ah, foi. Agora já é meu. Que guloso. Ali, ainda bem que aqui tem um pouco mais de gissal, acho que é o nome disso. Qual o nome que você deu mesmo? Meu? Não, o nome do... Dessa plantinha. Eu não tenho nome sem entrar nenhum lá. Ah, você é beterraba? Hã? É, beterraba. Não, não era beterraba. Era outra coisa. É assim, beterraba. Então, qual é a aventura que você quer fazer? Não, já sei. Aventura. Nossa, é muito aventuresco. A gente vai tentar salvar o chocombo do Raul. A gente não vai pegar a cela. A gente vai tirar lá de dentro das... Das cavernas. Eu prefiro matar o chocombo. Nossa, o Raul muito mal, cara. Mas a gente... Ai, maldita areia. Corre, chocombo. Você vai rápido, chocombo. Você é melhor. Vai, chocombo. Vai, leque. Vai, chocombo. Eu escolho você. Ih, deu errado. Ai, chocombo tá com medo da água, cara. Tá ligado aquele amigo lá do... Seu amigo lá do Poké é meu melhor. Ah, tô ligado. Não fala dele que ele tá assistindo o canal. Depois envia pelo chat do Skype. Nossa, tô falando que ele fica ligando muito. Quando você pulou do prédio, ele... Ele morreu, chocombo? Não. Ótimo. Porque eu vou lá ajudar ele. Chocombo do Raul, vim te ajudar. Bom, o mais legal que vai ser a noite. Olha que coisa épica. Eu vou... Eu já sei até assim como eu vou... Cut. Isso é isso. É, sobe assim. Eliminado. Vai, trabalhe! Eu desci o meu sucumbo. Eu deixei ele vivo. Eu decidi me sacrificar pra salvar. É mentira! Ele queria matar o coitado. Não cai não, colega. Ah, maldito! Eu quero ir no sucumbo. Com o creeper. Com o sucumbo. Ele não vai correr. Ai, jogou o creeper lá pra baixo. Eu sou do direito do sucumbo. Isso, creeper. Vai atrás dele, eu sou o imbecil. Ah, ele foi atrás de mim. Que maldito! Cara, não é muito seguro a gente ficar no sucumbo não. Que dá uma certa bugadinha, mas tudo bem. Então é isso. Missão concluída. Eu vou até escrevendo na tela. Missão complete! Não! Não dá nenhuma! 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 Travada, cara. Com o sucumbo. Não. Eu sei, mas pra mim a sua visão, tipo, você fica voando no infinito, entendeu? Não sei. Só que tipo, dá umas travadas que o sucumbo fica parado. É. Exatamente. Isso aconteceu comigo. Eu não sei pra onde eu tô indo. Você sabe? Nossa! Tava do bicho! Acho que eu ouvi até... Ah, galera! Eu vou colocar aí na tela agora duas Fintes Crew de coisas muito toscas que aconteceram. Tosca não! Bizarro! Que aconteceram nessa série. Eu tenho um transporte, por sinal. Bora depois... Bora pra finalizar o vídeo de corrida de sucumbo? Você quer fazer o que primeiro? Um lugar pra os sucumbo correrem? Ou um lugar de... Não. Bora achar algum lugar. Não. Tipo, vamos fazer uma corrida muito maneira. Vamos colocar um estábulo. Vamos fazer um bagulho... Pode ser pequeno. Ó, deixa eu falar. Pode ser... É. Verdade. Então vamos fazer só a casinha do sucumbo hoje, beleza? Que boa. Ah, hoje nem que eu tive que jogar com a G e lutar com o MP. Que mentira! Você jogou antes a gente começar. Só um! Mentira! Então... Tchau! Eu faço sozinho. Você tá expulso da série se é assim. Não. Eu choco um pedido. Rá! Rrrr! 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 Esse vídeo ficou muito grande. Então eu vou editar bastante. E obrigado por quem assistiu até agora. Quer falar alguma coisa ou já é pra terminar? Não. Tchau. E dê like e compartilhe. Boa garoto. Então é isso pessoal. Até a próxima. Tchau galera. Eu não sei porque eu perdi essa.